Gostaríamos de convidar para que venha integrar-se à mesa de honra o excelentíssimo senhor deputado Rogério Correia, primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em ato contínuo, se pronunciar na condição de autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Boa noite a todos os companheiros e todas as companheiras, permita cumprimentar os membros da mesa, deputado doutor Jean Freire, representando aqui o presidente Adalclever Lopes, e agradeço o Jean que prontamente solicitou que pudesse substituir no presidente, presidir a nossa reunião, é uma honra tê-lo aqui, representando o Vale de Actiônia, que tudo tem a ver também com a nossa agricultura familiar. Então, agradecer aí o nosso companheiro Jean Freire. Nosso secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, o professor Neivaldo, também obrigado aí pela presença. Excelentíssimo senhor deputado federal, o Padre João, companheiro Padre João, obrigado também, sempre, Padre João é o pai da agricultura familiar em Minas, não é, Padre João? A Dilma era mãe do PAC, o Padre João é o pai da agricultura familiar. Então, é um prazer tê-lo aqui, Padre João. Cumprimentar o subsecretário de Desenvolvimento Rural Sustentável, Viriato Mascarenhas Gonzaga, representando o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leitão. Presidente da EMATER, companheiro Glênio Martins, de Lima Mariano, que também foi o nosso primeiro secretário, secretário da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Companheiro Ricardo Alves de Oliveira, representando aqui o presidente da EPAMIG, doutor Rui da Silva Werneck, agradeço a presença aí do companheiro Ricardo também. A senhora Jordana de Souza Cruz Almeida, presidente da Rede Minas, o senhor Juseleno Anacleto, coordenador geral da FETRAF, companheiro Juseleno, obrigado também pela presença da FETRAF. O Marcos Vinícius, representando a FETAENG, representando o presidente Wilson, obrigado Marquinhos. A Marlene, da Articulação do Semiárido de Minas Gerais, da ASA, agradeço a presença da Marlene. O Ney Zavascki, Marilene, desculpe, cadê a Marilene? É a Leninha. Está vendo? Já não enxerga direito. E a Leninha ainda vem com a Marilene? É a Leninha, Leninha da ASA, Minas. O Ney Zavascki, representando o MST, prazer, Ney. Companheira Cida, presidenta do PT, do Partido dos Trabalhadores, minha presidenta, e o Hélido, que é o presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar. Nós também tivemos a honra de sermos companheiros também, na época que eu era delegado do Ministério do Movimento Agrário. Cumprimentar cada um, cada uma, me permita não citar mais nomes, estou vendo tantas lideranças aqui, e representantes, tanto da Secretaria, quanto dos movimentos sociais. Bem, essa homenagem que eu solicitei, o Padre João iniciou uma explicação da importância dessa homenagem, que é a importância da existência da Secretaria. Aqui eu acho que estão os elementos, do ponto de vista do movimento social do campo, também do parlamento, que mais lutaram para que essa secretaria fosse criada assim que o nosso governador, Fernando Pimentel, assumiu o governo de Minas. Criar uma secretaria nessas épocas agora é sempre polêmica, porque há uma concepção conservadora de tudo o que é para os mais pobres é excesso, e o Estado deve ser enxuto. É engraçado que só enxugam naquilo que os mais pobres precisam. E você falar que vai criar uma secretaria para os mais pobres, numa época dessa, parecia blasfêmia. Como criar mais uma secretaria, nós já temos tanto, e estamos falando em extinguir, enxugar, e nós criamos duas, fundamentais, a de direitos humanos e a desenvolvimento agrário. Duas secretarias que olham os mais pobres, olham os negros, olham as mulheres, olham os homossexuais, que é a Secretaria de Direitos Humanos, e olham uma série de outras questões fundamentais na vida das pessoas, das minorias. O Fernando Pimentel, nosso governador, teve a coragem de criá-la. E assim como foi corajoso o ato de criar a seda. Mas a criação da seda, ela estava no caminho de fazer com que, em Minas Gerais, nós estivéssemos, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, cujo ministro era, na ocasião, o nosso deputado federal Patruza Aranias, uma repercussão em Minas, inclusive, daquilo e das políticas públicas que eram implementadas no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, o nosso sonho era que o Programa de Aquisição de Alimento Nacional tivesse aqui uma repercussão na secretaria, com as verbas também nacionais do PA, do PNAE, da Reforma Agrária, do Crédito Fundiário, do Luz para Todos, do Bolsa Família, de todos esses programas do campo que nos são fundamentais, do PRONAF, e tantos programas que foram criados na época do presidente Lula e, depois, como sequência, da presidenta Dilma. A seda era o caminho natural, portanto, de trazermos para Minas Gerais tantos programas que, em nível nacional, eram sucesso, mas poderiam ser ampliados aqui. Quis o destino, que, na verdade, não é construído apenas pelo designio de Deus, mas é também construído pela história, quis o destino que um golpe de Estado elaborado pelas elites dominantes tirassem do governo a presidenta Dilma, com aval do Ministério Público, do STF, do Parlamento Conservador, do Congresso Nacional, e, através de um golpe, a presidenta saiu e, no dia seguinte, os pobres começaram a perder. Dentre a perda imediata, a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, que tinha Estado de Ministério, que aqui nós tínhamos criado, também deixou de existir nacionalmente com golpe. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário, citado aqui pelo Padre João, imediatamente foi extinto, como um brinde, um presente, um mimo, mais um, aos latifundiários e ao agronegócio, que passaram a ter, apenas eles, como era antigamente, o seu Ministério. Aos pobres, mais nada. E era preciso acabar com conquistas sociais que nós tínhamos colocado no campo. Infelizmente, portanto, nós tivemos a perda do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Isso torna ineficaz a seda ou menos necessária? Ao contrário. Fica aqui um bastião das políticas públicas da agricultura familiar. Com menos recursos do que gostaríamos, porque o recurso fundamental vem do governo federal, mas fica aqui um bastião da luta e também das políticas públicas a serem aplicadas em Minas Gerais, na inexistência do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mais necessária ainda se torna a seda. E, por isso, essa homenagem se torna mais necessária. Porque nós vamos reaver o Ministério do Desenvolvimento Agrário, mais cedo ou mais tarde, muito mais cedo do que os golpistas pensam. Porque as ruas já estão cheias e o movimento social já está retomando a sua condição de dirigente para recuperar o direito dos trabalhadores e retomar a democracia para o Brasil. Nós teremos, mais rápido do que os golpistas pensam, de volta ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e de volta à democracia no Brasil. Portanto, essa homenagem, pessoal, ela se faz agora necessária também como uma etapa da luta. Neste domingo, nós vimos o fracasso do golpe. Poucos gatos pingados, que ultimamente chamam-se coxinhas, antigamente chamavam-se vassalos da burguesia ou coisa parecida, coxinha é um nome mais sutil, dados eles agora, poucos ainda renitentes foram às ruas pedir mais perda para os trabalhadores e mais retrocesso. Mas foram tão poucos que eu tenho certeza que dia 31 agora nós vamos encher as ruas e só vamos sair delas com a reconquista da democracia. A CUT e as centrais sindicais acabam de marcar para o dia 22 de abril a greve geral nacional, que será construída e que esperamos ser essa a data limite para que o golpe seja questionado e o Fora Temer se torne uma realidade no Brasil. O Fora Temer, portanto, faz parte também do debate que fazemos aqui hoje. Fora Temer é o grito que nós temos ouvido na nossa sociedade. Aqui, portanto, estão os companheiros e companheiras que lutaram para que esses programas, que vão aqui ser lembrados e que a Secretaria tem desenvolvido, Neivaldo, e vocês vão poder nos dar a oportunidade também de falar desses programas, nós queremos que eles aqui, de fato, tenham continuidade. O PROPIC, as barracas, a regularização fundiária que nós teremos que fazer, quem sabe nós teremos pela primeira vez na história de Minas Gerais, para dizer Lula, para lembrar do Lula, pela primeira vez na história de Minas, nós vamos tomar as terras que estavam com os monopólicos de eucalipto e devolvê-la ao nosso sertão, para os nossos sertanejos, para que o agroextrativismo, de novo, possa viver, possa jorrar águas nascentes. É uma expectativa que nós temos com a seda. A responsabilidade dos companheiros é muito grande. Agora, do Neivaldo, como nosso secretário, chefiando, mas também do Glênio, que foi para a Ematerra, e como é um companheiro que veio da seda e tem também no sangue a agricultura familiar, nós temos a junção da seda com a Ematerra, o que fortalece também a capacidade de termos políticas públicas. Quem sabe criar até um crédito fundiário mineiro, visto que o deputado federal que representa o governo do Temer na agricultura nos tirou, para não usar uma palavra mais forte, o crédito fundiário de Minas Gerais e levou para Brasília para não realizar absolutamente mais nada, apenas para anular mais uma conquista do agricultor familiar mineiro. Então, pessoal, a seda, a nossa secretaria, ela é uma chama importante que está acesa. E é fazer a homenagem à seda, é fazer a homenagem à luta dos trabalhadores, das trabalhadoras rurais e dos agricultores familiares. Parabéns a todos vocês, a luta continua, sempre na luta e fora a Temer. Obrigada. 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 Obrigado.